Eu vinha no carro e vinha a pensar, e ainda não tinha visto esta vila de Óbidos, absolutamente habitada por livros, ainda não vi tudo, mas vinha a pensar que este romance distópico e que acontece num futuro próximo pós-cataclismico é quase mais grusímil do que esta utopia onde nós estamos, quer dizer, isto é uma coisa absolutamente improvável, maravilhosa, que nos enche de esperança e que não deixa ninguém indiferente, é absolutamente maravilhoso. Eu lembro-me daqui há um ano, ou mais de um ano, ter encontrado este senhor e ter falado do projeto da Anil Literária de Óbidos. Eu lembro-me da reação que ele teve, quando eu lhe falei, ele não ficou assim tão espantado quanto isso, e disse-me uma coisa que me marcou, por isso que eu estou a vir cá em primeiro lugar, ele disse-me assim, é para que isso é uma ideia, eu sei lá pá, eu também quero participar nisso, não sei se eu te recordo, já foi há um ano e tal, e ainda nem eu sabia o que é que ia ser a Anil Literária de Óbidos, e tudo muito menos, porque eu também não sabia dizer a grande coisa. Eu queria dizer só que estou muito feliz, muito contente de estar aqui, neste dia, este é um livro sobre sonhos, e sobre sonhadores, e portanto não é por acaso que está aqui hoje, acho que estas coisas se encontram, os livros também encontram os seus lugares, e os sonhadores encontram-se uns aos outros. E lembro-me realmente do Zé Pinho ter falado nesse projeto, é verdade que era um projeto improvável, mas eu já o tinha visto colocar de pé outros projetos improváveis. Então eu acredito, é em pessoas assim, o livro também é sobre isso, é como o sonho e como os livros conseguem, são os sonhos e são os livros que nos salvam, não é? E não é por acaso também que o protagonista do livro, é um menino, o livro foi escrito para os meus filhos e com os meus filhos, porque fui lendo para eles e eles foram dando a sua opinião, e portanto fomos construindo em conjunto, e o narrador, o protagonista do livro, é um menino que nasce numa aldeia biblioteca, que é uma aldeia, uma biblioteca, uma aldeia flutuante, porque no livro tudo se passa entre as nuvens, as pessoas vão viver por meio das nuvens, em grandes dirigíveis ou nestas aldeias flutuantes, e nesta aldeia as pessoas podem consultar, e vêm pessoas de todo o céu para ler livros, e podem ler os seus livros em redes, estendidas em redes, o livro na introdução diz, é um romance para jovens e outros sonhadores, isso é aqui para o Zepinho também, não é? E para todos nós que estamos neste espaço de sonhos, é um livro para quem frequenta este género de espaços.